É o seguinte, eu vou ligar pra Cita, ilha, do jeito que ela botou o nome dela na internet pra fazer amizade. Querendo uma pessoa com tu, com amor, com amor, com ilha, ela é assim, Cita, como farinha. Você conheceu a sua mulher, Cita, num relacionamento, não foi? Foi. Homem, homem. Alô. Opa, Dona Cida, tudo bom? Tudo. Dona Cida, é o seguinte, eu peguei o número da senhora aqui na internet, aí tô ligando, porque a senhora disse que ia me mandar umas fotos, tá entendendo? Na internet? Sim, a gente conversou, eu peguei o número do telefone, deu, a senhora digitou, disse que tava descompromissada, isso é verdade. E quem é você? É José Festo, é que a senhora disse que tava afim do relacionamento sério, aí peguei seu número e tava ligando pra gente trocar uns contatos. Ah, pois, quem contou isso pra você tá mentindo. Mas seu número não tava aqui, a gente se falou, a senhora disse que queria me conhecer mais intimamente. Mas é mentira, que eu nunca conversei de computador com pessoas nenhuma. Ah, pois, Dona Cida, a senhora marcou até um encontro, eu que não vou, porque eu fiquei meio cabreiro com medo, com o pé atrás, que eu não conheço a senhora, entendeu? Aí, outra mentira. Mas a senhora não me disse que ia mostrar uma tatuagem num canto, a senhora falou até no computador pra mim? É outra mentira, que eu nem computador tenho, nem conversei com ninguém de computador e nem fiz contato com ninguém. Cida, tem como me mandar uma foto, amor, pra eu ver mesmo assim, se eu me afecho a você? Eu não tenho foto pra mandar pra ninguém não, que pra quem eu não conheço eu não tenho foto pra mandar não. Mas você não disse que ia me mandar uma foto pra me conquistar, assim, só de lingerie? Mas que conversa é essa tua, hein? Foi, a senhora disse que tinha um sonho de ainda ser mãe. Eu não sou doja. É pelo celular que vai mandar? Eu não vou mandar foto por ninguém, que nem celular eu tenho. Não mande foto de calcinha não, porque eu não gosto de mulher fácil não, viu? Menino, eu não tô doja não, eu tenho com quem conversar, não tenho tempo de estar conversando, batendo papo com gente que não tem o que fazer, não. E como tem o nome da senhora aqui, dona Cida, com seu contato? Se botaram aí, foi gente sem vergonho. Pois eu acho que a senhora devia ter mais respeito, porque tem muita força indecente aqui, viu? Quem pode ter respeito comigo é você, que eu não tenho precisão ligar pra homem nenhum. Que eu não tenho precisão. Pois tá aqui, a senhora mandou uma mensagem dizendo, eu endureço o que tá mole, assinado farinha. Qual é o seu contato? Não tenho contato com você. Oi, moleque, tá mole? Que a farinha não me durece, tá mole? Tipo caldo, moleque. Se você pegar um caldo, só abre e botar a farinha, vai ser pano. Vai fazer um cozido. Um pirão, né? Um pirão, ao modo. Eu não vou ligar de novo. Ô fraco. Liga, 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 liga. E tu é horrível? E o seu jeito bota pro farinha, com o sabão, do dentro da cueca. Gostei, gostei. Gostei quando o senhor disse, eu quero me encontrar com você só de lingerie. É. Pela voz dela, ela não é bonita, não. Não, não. Tá com o homem. Ô, homem, ô, homem. Ô, homem. Alô. Ô, amor, tudo bom? Tu mora onde? Eu moro no seu coração. Tome vergonha, vagabundo. Eu vou tomar água, que farinha entala. Eu, eu, eu grampeei aqui, eu vou dar uma queixa de você. Eu vou pra polícia agora. Eu devia me respeitar, viu? Quem deve se respeitar é você, seu descarado. Pô, farinha, porque eu gosto de mandioca, é? Tome vergonha, seu cretino. Não foi farinha que ligou pra mim? Foi sua mãe. É, o meu que gravou a semana. É, o meu carinho, safado. É, o meu carinho, safado. Isso aí, o meu carinho, feita da mandioca. Mandioca, é? Mandioca. Mandioca. Ele é a mãe de todo mundo. É, é a mãe de ó. Nigério, rolo, rolo, rolo. Colegale, rolo, rolo, rolo. Conhecida, Taiane, a voz sexual dos corações. Amelões vai ajudar a gente. É, tá, mano. Estou já aprendendo. Que isso aí é todo mundo? Eu tô comendo um farinha, farinha. Homem, homem, homem. Homem. Alô? Alô, farinha tá aí, tá? Farinha? Sim, nascido, né que farinha? Respeite, cabra safado, filho de r$... Hã? Fide a peste. É isso, eu sou um homem, viu? Você é homem nada, você é um cabra safado, filho de r$... Hã? Respeite pra ser respeitado, filho de a peste. Diga isso aí, com a boca cheia de farinha. Vai tomar no seu c... Aí? Dentro do seu c... Lá. Valeu? Não. Valeu, vai tomar no seu c... No centro, no c... Entendeu? Não. E vai ligar pra sua... Vai ligar pra sua mãe. Ou senão vem cá pessoalmente, tá bom? Valeu. Mas quem lhe gostou pra mim foi farinha. Valeu, valeu, vai tomar em seu c... Porque eu ligou pra você, vagabundo de escará. Vai tomar mais uma broca, seu c... Fida. Fide uma égua, vai. Right in! Boa senhora! Boa senhora! Boa senhora! Follow-me, vamos lá! Boa senhora! Obrigado.